Olá pessoal, aqui que fala é Josuão da Jota com canções. Primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade de sempre estar aqui, dando dicas para o meu trabalho. Mostrando aí pessoal, passo a passo. Estou aqui só finalizando o estouramento aqui. Aqui é uma sala de estudo, uma sala de jantar. A gente sempre bota aqui nas medidas, 90 de 1 para 1, 80. Quanto mais perto, mais segurança. Não tem problema nenhum não, bota 90, 90, 80. A norma pede de 1 para 2, distância 1 para 2. Estou aqui finalizando aqui agora. O estouramento tem aqui. A gente divide o vão, a gente divide o vão aqui. A gente vai dar contra a flecha também, na laje. Termina aqui bater a cabeça, a cara no carro. Esse vão aqui é um vão grande, o pessoal tem uns 7 metros, tem comprimento aqui, uns 7 metros mais ou menos. Aí, essas estrelinhas aqui também, elas são reforçadas. Fazem igual daqui, né? São reforçadas. Aí também, como sempre, quando for escorado, a medida aqui também, a gente tem vir, né? Bota uma... Esse aqui pegou dois escoramentos, como vocês estão vendo, né? Um do lado aqui, o do outro. Estou finalizando nele. Quando finalizar aqui, é só colocar o isopor. Entendeu? É só colocar o isopor em cima, aí você já pode andar sossegado em cima, que não faz medo não. Colocou o isopor todinho, a gente primeiro aqui, ó. A gente... Primeiro aqui, a gente coloca o isopor, ó. Quando for fazer, a gente vai fazer o isopor aqui, tem uma bitola de um lado e de outro. O isopor do lado e de outro. Tá? Antes, colocar o escoramento, né? Depois que colocar o escoramento, aí você vem comprometendo agora. Agora a gente vai fazer um fechamento aqui do isopor, né? Posso aqui, eu vou fazer aqui, vou ver se ele vem embora. Coloquei, pessoal, esse andamezinho aqui. Coloquei esse andamezinho aqui no meio, pessoal. Porque, como ela é muito alta, né? Tem uma altura de 4 metros e 20. 20 e pouco por aí. Aí, como ela é muito alta, aí eu venho, a gente vem lá prendendo a chave em cima, batendo, pega o escoramento, né? Um segura, outro bate, né? Pra não soltar. Aí depois eu venho aqui, ó. Andando na parte do meio, como vocês estão vendo aqui, ó. Bota aqui, mano. Bota aqui pra entender. Bota aí. Depois a gente coloca uma madeirinha, uma madeirinha travando ela lá no canto. Traba aqui, mano. Vai ficar pra mostrar pra pessoal aí. Tá, né? Depois a gente bota uma madeirinha aqui, uma trava aqui de lado, lá no canto lá, não tá aquela viga. Tá indo lá, não tá madeirinha lá. Tipo aquele estilo ali, ó. Tá, né? Mostra lá no canto. É pra ela não correr, não sair do canto ainda. Isso. Tá, né? Esse é o vão maior. Esse aqui também já tá finalizado já. Agora... A etapa da reta agora. Agora... A pasta agora, pessoal, é concluir agora com a parte do isopor, né? Colocar o isopor agora. Depois do isopor a gente vem o quê? Vem colocar as malhas. A malha em cima, né? A malha todinha prende. Aí depois a gente vem com as partes do esburro, né? Nas laterais dela todinha. Mostra aí pra pessoal de casa ver aí, ó. A minha alta, pessoal. Olha esses coramentos da menina aí. A minha alta. Lembrando, né, pessoal, o que eu tava dizendo antes, a... Mostra aí falando antes, ela... Essa... Esse ligamento aqui, essa bigota, ela... Ela é toda reforçada, né? As pessoas do ferro mais grosso, né? Mas... Acho que é... De 8 milímetros. Ela... Toda ela tá reforçada. Como é um vão mais largo e comprido, né? É isso aí, pessoal. É... Sempre aí mostrando aí, passo a passo a vocês aí, ó. É... Dando dicas aí sobre o meu trabalho aí. Quem for inscrito aí, se inscreve no canal aí, né? Dê aquele likezinho aí pra fortalecer o canal. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Que Deus fizer. E aí... E aí...